Ninguém esperava que o moleque da quebrada maluqueira iria chegar em Noronha Nós já foi tirado pra caralho, vários enquadram no J ainda forjavam maconha Hoje é vitória abençoada, o menino tá maquinado, cheio de letra e sonha Claro o sonho já realizado, aceita esse baseado, não quero mais fumar ponta, só quero brisa Eu viajando dentro do Alan de Vila, deixa aberto pra fumaça passar Toda blindada abre o teto, souro lá, porque nóis pode, nóis pode, nóis vamo forgar Eu viajando dentro do Alan de Vila, deixa aberto pra fumaça passar Toda blindada abre o teto, souro lá, porque nóis pode, nóis pode, nóis vamo forgar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ninguém esperava que o moleque da quebrada maluqueira iria chegar em Noronha Nós já foi tirado pra caralho, vários enquadram no J ainda forjavam maconha Hoje é vitória abençoada, o menino tá maquinado, cheio de letra e sonha Claro o sonho já realizado, aceita esse baseado, não quero mais fumar ponta, só quero brisa Eu viajando dentro do Alan de Vila, deixa aberto pra fumaça passar Toda blindada abre o teto, souro lá, porque nóis pode, nóis pode, nóis vamo forgar Eu viajando dentro do Alan de Vila, deixa aberto pra fumaça passar Toda blindada abre o teto, souro lá, porque nóis pode, nóis pode, nóis vamo forgar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ninguém fã que insano, jogador caro, só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrado